Por favor, não diz a ninguém que um dia te amei Em sua vida existe outro, eu vencei Namoramos por pouco tempo, mas de um simples romance Surgiu alguém diferente Quando nosso filho nascer Dê a ele direito de amar Se por acaso eu não estiver morrido Me apresente a ele, sendo seu amigo Quando seu amante perguntar Qual o nome, ele vai ser registrado Não esqueça o meu sobrenome Porque é o filho de um apaixonado Quando nosso filho nascer Dê a ele direito de amar Se por acaso eu não estiver morrido Me apresente a ele, sendo seu amigo Quando seu amante perguntar Qual o nome, ele vai ser registrado Não esqueça o meu sobrenome Porque é o filho de um apaixonado Se por acaso eu não estiver morrido Se por acaso eu não estiver morrido Se por acaso eu não estiver morrido